Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, estamos aqui, na feira livre de canhotinho. Vem para a feira, vem para a feira, olha a loja aí. Mais uma loja aí de calçada. Vamos lá para a Valdeção, João. Valvariedades aí, olha as mosquiteiras. Olha, olha. Ô jogador, cadê teu pai, hein? Teu pai foi comprar pastel, não foi? Olha, mosquiteira aí, olha. Várias cores, ó. Verde, vermelho, azul, rosa. Meu patrão! Olha ele lá ali, olha ele lá ali, olha ele lá ali, ó. Foi pegar dinheiro na casa lotérica, olha. Eita! Mas lá não está aberto. Só não está funcionando, mas está aberto. Ô jogador! Aí eu pensei que era o que ele tem, o que o moste tem também. Ô jogador! Ele foi guardar o dinheiro lá na casa lotérica. Estava apurando e jabutando lá no banco, olha. Para não levar para São João, olha. Olha, vamos. Chegou meio a primeira e segunda linha, viu? Olha aí, gente. De tudo, um pouco. O que é que tem novidade aí para o povo? Mostra, mostra. Bastante casaco. Casaco mesmo, olha. Casaco já chegou. Chegando frio, olha. Vai chegar mais. Época de um vento. Olha as camisetas aqui. As camisas aqui. As camisas chegou mais longe. Regada ali, olha. As do Corinthians aqui é top. Olha aí, olha. Esses coisinhas. Tem uma irmã minha que eu nunca vi aqui. É corintiana mesmo. Ela até os netos, ela enfeitiçou. Sim, bom dia para todos, né? Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe grandemente. Um alô para a Raquel e para a família toda lá, né? Raquel ficou aí em casa com a cabeça doendo. Eita. É a Patrícia e o Davi. E o jogador está aí de boa, né? Está aí. Vai jogar uma bolinha amanhã? Ou hoje ainda? Não. Só a partir de segunda-feira. Ah, está se poupando no final de semana. Vai viajar, hein? Vai. Eita. E aí? Segunda-feira. Se Deus quiser, que Deus abençoe você cada vez mais, meu filho. Você merece. É. É merecedor. Segunda-feira. E os pessoal vão estar aí, olha. Alessandra, aqui um dia, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo. Aí vai ser Alejandro. Alejandro! Alejandro! É. Se Deus quiser. Está na mão de Deus. Se Deus quiser, segunda-feira, ele viaja. Baceió para lá. Vai dar para... É depois de Baceió, né? Isso. São Miguel. Valeu, meu filho. Meu filho, uma boa viagem. Que Deus te abençoe. Bem branco. Sucesso para você. Deus está preparando. Exatamente, exatamente. Fechou a porta do quartel para ele, porque tinha outras portas maravilhosas, né? Exatamente, exatamente. Vai dar certo. Já deu certo, né? Já deu certo. É. É crer que já deu certo. Agora, o desempenho é seu agora. O papel agora é dele, né, Val? Foi. O papel agora, quem vai fazer é ele, né? É. Valeu, meu filho. Uma boa viagem. Obrigado, meu filho. Quero ver você na televisão mais uma vez. Valeu. Fica com Deus, Val. Deus abençoe vocês. Olha aí. Olha aí. Olha o bonitão aí. Olha aí, Samu. Tudo bem, né? O vizinho do Samu. É show, hein? Tamo junto, meu filho. Tamo junto, tamo junto. Vai para a trilha amanhã. Vamos sim. Olha, não perde não. É de cavalo, é de moto. Tudo que tiver está dentro. Essa é a feira livre aqui da cidade do Crevinho. Através do nosso canal, para todo prazer. Mais uma feira aqui hoje. Hoje, sábado 27 de março. Abril, né? 27 de abril de 2024. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos voltar. Olha. Ô, Cis. Olha a chuva. Cheio de canela, donado. Cheio de canelinha. Olha. Vem comprar um sapato aqui, ó. Tem bota também, ó. Ó, o pessoal das plantas vinha hoje, ó. Bota aqui para trabalhar, ó. Cada um arretado, ó. Olha. E aí, bonitão. Olha. Jóia. Bom dia, irmãs. Bom dia, tudo bem? Olha a loja. O bazar aí das irmãs. Deus abençoe. Olha aqui as plantas. As plantas naturais aí, ó. Olha ele aí, ó. Padrinha. É. Beleza. Tamo junto. Nunca mais eu tinha visto o senhor. E aqui na rua, bai. Vamos adivinar a rua, porque ele não estava viajando. Estava nada todo por aí. É porque eu estou vindo cedo. Jimara, está boa? 7 horas. Tá. Eu vim baciando neste antalinho, perto de Dom das Cortes. Ele chegou a ter aqui. Foi. Ah, mas onde é que é? Onde é o senhor agora? O senhor Gavião aí, ó. Olha os mosquiteiros de Val. Olha o fumaceiro aí. Olha o fumaceiro. Onde tem fumaça, não tem fogo. Olha aí, ó. Tem churrasco daqui a pouco. Ô Val, olha os mosquiteiros, Val. Nós vim filmar. Olha aí, ó. Tem cor que soa. Qualidade, qualidade. Tem muita cor diferente. Tem musquiteira, Val Esporte. Vem pra cá comprar uma musquiteira, Val. Trazendo muriçoca, né? Quem aqui não vende? Está aí soltando as muriçoca tudinho, canhotinho, que eu estou sabendo. Valeu, Val. Fica com Deus. O baiano. Vamos, oi. Olha. Tamo junto. André tá aí, né? Tá. Olha aí. Oi, Vaninha. Oi, filho. Cadê mãe? Foi tomar café. Ah, foi gastar, né? Eu vi André. Só falta eu vir pra cá. Passear. Olha as botas. Olha as botas de borracha aí. Olha. Onde ele trouxe botas. Olha. Oi, meu amigo. Tudo bem, né? Tudo bom? Tudo bem. Diga o povo que vem comprar, que nós estamos prezando. Dizem-me, viu? Isso mesmo. Geovando do tecido. Jozinha da charca, olha. Só o filé. Só o ouro, olha. Olha pra aqui, olha. O filézão aí. O filézão, olha. A partir de 30, né, Josinha? 30 conto aí, olha. Olha aqui, as de 30. Só o filé do ouro. Vai chover, vai chover. Ô, Giovanni. Olha aí. Como é isso? Nosso amigo Giovanni. Giovanni do tecido aí, olha. Tá pra chuva aí. Exatamente. Eu vou cuidar que eu vou viajar daqui a pouco. Ô, Thiago. Parece que vai chover. Olha a loja aqui, olha. Olha. Vem comprar o Thiago na loja. Olha. Tem bastante coisa. Olha as novidades aqui, olha. Os baldinhos. Olha. Olha. Vamos por aqui, vamos por aqui. Olha as bolas. Chegou bola, assim, olha. Essas bolas aqui, olha. Ips, cartão. E aí, bonitão. Tá bom? E aí. Tá pra ir? Olha. A feirinha de artesanato aqui, olha. Diretamente daqui da praça de Canhotinho, olha. Olha. Vem pra cá, olha. Olha. Os artesanatos aqui, olha. Olha. Olha, ali é... Olha aqui, olha. Vem pra cá, vem pra cá, olha. Hoje tem um artesanato diferente. Olha aqui. Vamos filmar a pastelaria ali, olha. A pastelaria. Olha. Olha as meninas aí, olha as meninas. Aê, irmão. Aê. Ô, Tiago. Aê, lá, menino. Aê, menino. Aê, menino. Aê, menino. Beleza, meu santo. Valeu, menino. Valeu, menino. Aê. Saúde, saúde. Valeu, menino. De novo, menino. Ó, a Jota vem com uma pastel. De novo. Eita. Ô, Jacos. Olha a mercaderia. Olha. Nosso amigo Jacos aqui, olha. Dá um joinha aí, deixa o like. Vamos cortar o seu canal do amigo Cicílio e Roque. Nosso amigo Cicílio e Saluro. Tamo junto, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É, quer ser pra aí. Vai chover. Vamos descer por aqui, ó. Finalizar ali embaixo, hein. Olha. Olha os quebra-queixos. Olha os quebra-queixos. Ô, Tiago. Olha, olha ele ali, ó. Vai chover. Ô, Géssica. Vamos cuidar que tá ficando de noite. Hoje é sábado. Ó, nós de novo por aqui. Ó, menina ali. Ô, meu filho. Vamos por aqui, vamos por aqui. Passar ali no Cicílio da batata. Ô, Cicí. Os meninos do abacaxi não vieram hoje, não, não tem? Olha aí. Olha ela aqui de novo. Ele me deu. Ronaldo. Olha, abacaxi. Tá de quanto esses abacaxi? Cinco reais. Olha. Cinco conto. Barato. Eu vim desse tamanho por sete lá em Angelim. Ó o pé de coco, ceboleiro. Tô aqui ajeitando pra levar, viu? Compre aí uns coquinhos pra plantar. Ó o coco, ó o coco. Vai chover, vai chover. Bem, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal. Esse foi mais um vídeo aqui na Feira Livre de Canhotinho através do nosso canal. Valeu?